Oi gente, tudo bem? Eu aqui de volta no canal. Tem uma vizinha escutando música aqui, então talvez vaze alguma coisa no fundo, mas espero que não prejudique e nem que peça direitos autorais do vídeo, né? Mas... Desculpa demora, né? Como sempre. Cada vídeo que eu venho aqui é um pedido de desculpa por ter atrasado, mas não é atraso, né? O canal aqui é algo que eu faço por... que eu quero fazer, porque eu gosto. Mas os últimos tempos, né? Eu tenho... tem aparecido bastante trabalho, ainda bem, e como isso aqui não me paga, eu preciso achar o... dar um tempinho desse aqui pra fazer os outros, né? Não tem como. E aproveitando, se vocês quiserem, entre no meu Instagram lá, tem bastante coisa, fiz bastante trabalho ultimamente, então tem bastante arte legal. E também uma novidade, né? Uma coisa que todo YouTube em algum momento tem, mas o meu não tem nada a ver com o YouTube, mas sim com o meu trabalho de arte, que eu inaugurei uma loja no Collab 55. Se você entrar lá no meu Instagram, no link tem um... o link no perfil tem um link de acesso pro Collab 55 e tem vários produtos lá com as artes que eu já fiz, que eu tenho os direitos, né? Que não foram encomendas e nem nada. Então, espero que vocês gostem. Se quiserem dar uma olhada lá, dar uma passadinha... é... é novo a plataforma, eu coloquei... não a plataforma não, né? O meu site lá, então faz bem pouquinho tempo que tem as coisas lá. Então, se vocês gostarem, fica aí aberto. Se vocês quiserem comprar, ficam à vontade, não vou reclamar. E olha só, é um jeito de me ajudar, né? Se vocês quiserem que eu me dedique mais a outras coisas, eu preciso começar... a outras coisas não, né? Aqui eu preciso começar a fazer dinheiro com isso aqui, né? Com o canal do YouTube. Mas, sem muitas delongas, então vamos direto pro vídeo de uma tacada só, né? Bem, né? E olha só, a gente falando aqui... falamos durante muitos vídeos, muitas aulas, né? Sobre a iluminação no teatro e como ela foi se desenvolvendo, não só no teatro, mas em outras mídias também. É... e como que foi um processo da própria criança... é... desenvolvimento da iluminação no teatro durante... desde sempre, né? Até ali o final do século XIX, quando aparece a iluminação elétrica. E aí, sim, um desenvolvimento... é... contínuo de todo o processo de iluminação nas peças. E aí, pensando em trabalhar de outras formas, né? É... eu já até citei... falei um pouco sobre luz e sombra, né? É... nos... nos vídeos sobre luz. Mas, nesse vídeo aqui, eu quero muito mais falar sobre a sombra, né? E não só o efeito que a luz tem que passar ou que a luz tem que mostrar, mas sim o efeito que ela... é... a ausência dela tem que passar e tem que... tem não, né? Que ela... as impressões que a gente consegue trabalhar com a ausência de luz ou a presença de muitas sombras. É... e o que é um trabalho, às vezes, muito mais reconhecido no cinema, em qualquer trabalho, muito mais do que a própria iluminação, né? Que a gente já tá tão acostumado na quantidade de obras onde a iluminação é sempre... a mostra de formas mais comuns, né? A não ser as que são necessárias, sei lá, filme de época, onde o tipo de luz é diferente e tudo mais. É... luz artificial, tá? Mas a sombra é sempre trabalhada de uma outra forma. Ela é sempre mais... muito mais tratada como personagem até do que a iluminação, porque existem gêneros que surgiram durante muitos anos e foram desenvolvidos e trabalhados à exaustão a partir do... da própria... do próprio trabalho com a sombra, né? Aí, aí, usando, né, a sugestão, a subjetividade das sombras, né, dentro do projeto. E aí, você pode interpretar esse projeto como diversas áreas, né? Porque isso não surgiu só no teatro. É... aliás, surge a partir do teatro. Mas, por exemplo, pinturas, trabalhos de arte realmente são muito focados ali na... nos efeitos de luz e sombra, no mesmo tempo em que se desenvolve a luz no teatro, né? As pinturas, as esculturas... É... principalmente ali depois do próprio renascimento, né, que é novamente ali onde começa a se desenvolver mais a iluminação, que é depois do século XV, na Itália e em outras regiões também. E sempre querendo trabalhar a sensação de que algo será revelado, ou algo que pode ser mostrado, aguçando, assim, a curiosidade do espectador. E é exatamente aí onde que a gente consegue se prender à atenção das pessoas, né? Ganha a atenção e a curiosidade. E a curiosidade que alimentou durante todo o desenvolvimento do... É... intelectual, ou seja lá qual for, é... Ou curiosidade mesmo, né? A curiosidade matou o gato. É... já diz o próprio ditado, né? E essa curiosidade, o anseio do que está por vir sempre movimentou muito a humanidade. E dentro das artes não seria diferente, né? E por que não a gente trabalhar com isso como matéria de... Como material mesmo de trabalho. E assim, né? Surgem a grande gama de gêneros, como eu falei. Os mais... dos mais comuns, né? Que é dentro do teatro, onde a gente trabalha isso daí com mais afinco. Até mesmo no cinema, ou, né? Nos diversos trabalhos de comunicação visual dentro de propagandas, publicidade. Que, nossa, tem muitos trabalhos, assim, incríveis que são trabalhados só... Trabalhos que são trabalhados? Trabalhos que são produzidos somente com a intenção da iluminação ou da sombra, né? E também o mais famoso que são... Que é a parte de cinemisséries, né? Onde a gente tem aí gêneros do cinema, né? De narrativas que são inteiramente baseadas... Pelo menos foram durante muito tempo, né? Porque muitos deles já até quebraram essa expectativa e trabalham de outras formas. Como... Os filmes de terror que usaram durante séculos. Séculos não, porque não faz tanto tempo assim que surgiu o cinema. Mas durante o último século... A luz... Aliás, a falta dela como um dos personagens, né? Principalmente quando os filmes são um pouco de baixo orçamento, não pode mostrar muita coisa. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem nessas horas, né? Exatamente como uma ferramenta para tentar aguçar o medo, a curiosidade... A sensação de suspense. E suspense também como gênero, né? O suspense ou o policial de investigação, né? Que são, na verdade, bem parecidos, mas nem sempre. Muitos desses aí, como eu disse, já subvertidos no cinema. Como, por exemplo, a gente tem filmes que já foram citados do Ari Aster, né? Com o Mitsou Omar. E muitos outros que eu não estou lembrando agora, mas muitos filmes de terror hoje em dia se passam durante o dia, não? E nas artes, que aí é uma área muito interessante da gente entrar, porque ela está... As artes que eu digo, a própria pintura e escultura, porque estão muito ligadas ali com o teatro. Que o teatro utilizou de pinturas como parte do cenário e utiliza até hoje, né? Desde sempre. Se não fosse pintura, seria uma escultura ou algo onde a gente conseguia trabalhar as formas onde a sombra conseguiria dar profundidade e perspectiva para o trabalho. E nas artes, a gente tem aí o próprio renascimento, né? Onde ainda não era bem trabalhado o luz e sombra, mas como a gente já tinha um perfeccionismo muito grande, a tentativa de um realismo ali. Realismo de chegar perto do perfeccionismo de desenho, né? Aquelas artes perfeitas, uma representação o mais próximo do real possível. Onde a gente consegue ver muito músculo, formas e ainda assim com uma nuance de luz e sombra, mas muito mais trabalhada dentro das próprias cores. E aí depois disso começa a descambar, vem barroco, maneirismo, que é uma revisitação ao renascimento, só que trabalhando as temáticas do renascimento, porque ali se acreditava que a arte já não tinha muito mais o que evoluir, então eles começaram a recriar muito o que é feito hoje, na verdade. Começa a se utilizar de coisas da época do renascimento, que ali acreditava que era o melhor período das artes. Só que com, ainda com a mesma temática, mas em um estilo um pouco mais trabalhado e muito mais focado na sombra, na luz, no que pode ser mostrado ou escondido. E o que está escondido é, às vezes, muito mais importante do que está sendo mostrado ali naquela pintura. Aí o próprio romantismo, que veio depois, que também trabalha bastante essa parte de movimentos e o trabalho de cores mais escuras, mais fortes, utilizando ainda de sombras e o neoclassicismo, né? Que aí, dali pra cá, a gente começa a ver uma mistura de outras, de vários gêneros, não um específico, né? Mas todos sempre trabalhando essa nuance de luz, sombra e cores, mas sombra muito mais nesses que a gente falou. Como, respectivamente, a gente pode ver o próprio Caravaggio do... Caravaggio do Barroco, Tintoretto também. Tintoretto já estava ali mais pra maneirismo mesmo. Goya, que ali ele fica oscilando entre romantismo, por conta dos trabalhos, digamos, profissionais dele, e uma coisa muito mais focada no Barroco, impressionismo, junto com muito trabalho de sombras. Não sei, Goya é um caso à parte, mas ele, num trabalho paralelo ao que ele fazia, ele já tinha um trabalho muito mais focado, no estilo totalmente diferente do que ele fazia quando era pago, do que ele fazia quando era por gosto mesmo. Inclusive, eu acho que é uma temática boa pra gente tratar de luz e sombra, mas ele começa a cair em outras temáticas. Então, eu vou ver ainda quando dá pra encaixar ele, mas é um chuchuzinho, assim, pra gente poder trabalhar. É o Delacroix, né, que aí já entra no realismo. E o Jacques-Louis Davi, que também eles entram ali no final entre romantismo e neoclassicismo, mas ainda um pouco com um pezinho ali no maneirismo, né, com alguns resquícios. Onde, entre eles, acabam mudando pouca coisa no estilo e na temática, mas ainda assim você consegue enxergar que a sombra é uma temática que ela é revivida constantemente nesses trabalhos. E eu queria saber de vocês, vocês conhecem algum artista que vocês gostam? Há alguém que vocês sabem que fazem trabalhos com mais focados em sombra, tanto no cinema quanto no teatro. Nesses dois últimos que a gente já abordou bastante aqui, mas tem outras áreas que influenciam diretamente nos primeiros. Porque tudo hoje é referência, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai falando um pouco mais sobre esse assunto. E deixem aqui embaixo seus comentários, dúvidas, sugestões. E não se esqueçam, entram no meu Instagram lá pra dar uma olhada na... Se vocês quiserem, claro, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Mas, se vocês quiserem ver as artes, os trabalhos que eu tenho feito ultimamente, e a lojinha com o link no meu perfil, vocês ajudam bastante se entrarem lá, divulgarem. Deixando sua mensagem já é bastante coisa. Se inscrevam no canal aqui, curtam o vídeo, e a gente se vê, quem sabe, antes do que o esperado, né? Porque o esperado já é longo. Tchau, tchau, até mais!